Top 5 melhores opções de empréstimo rápido e fácil para negativados. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Jonathan Nascimento, apps e sites. Se você está com um nome sujo e precisando de um empréstimo, saiba que existem algumas instituições financeiras que estão oferecendo empréstimos para negativado. E nesse vídeo, eu vou te apresentar as 5 melhores opções para você solicitar um empréstimo agora mesmo. E a Top 2 é quase garantido que você vai conseguir um empréstimo porque é a que tem menos burocracia e a que mais aprova fácil e rápido para negativados. Por isso, assista o vídeo até o final para você conhecer a lista completa. Então vamos agora direto para o conteúdo de hoje. Pessoal, essa lista foi feita com muita pesquisa e análise criteriosa. Eu avaliei dezenas de sites de empréstimo e criei essa lista de Top 5 levando em consideração os seguintes critérios. Primeiro, facilidade para emprestar a negativados. Dois, boa avaliação no site Reclame Aqui. E três, segurança e clareza na simulação do empréstimo. Então demorou muito tempo para eu chegar nessa lista completa com os Top 5 sites e aplicativos para fazer empréstimo a negativados. Para ficar mais didático, eu coloquei na ordem decrescente. E para cada site, eu vou ensinar o passo a passo para solicitar o empréstimo. Combinado? Nenhum banco ou instituição financeira que faz empréstimo seguro solicita depósito antecipado ou PIX para liberação de empréstimo. Porque isso é crime. Não pode. Não pode ser feito por nenhum banco ou financeira. Evite cair em golpes. Jamais passe seus dados pessoais para sites que não tenham o cadeado de segurança do Google ou peça algum dinheiro antecipado. Se desconfiar que a tentativa de golpe denuncie imediatamente na delegacia. Sabendo disso, então vamos para os Top 5. O Top 5 é o empréstimo Bumpa Crédito. A Bumpa Crédito se tornou uma referência no mercado de empréstimo, com diferencial de facilidade de aprovação para aqueles que estão negativados. Essa empresa vem se tornando cada vez mais uma boa opção para aqueles que necessitam de um crédito rápido e sem muita burocracia. Como solicitar um empréstimo Bumpa Crédito? Primeiro, acesse o site www.bumpacredito.com.br para efetuar o cadastro. Escolha quanto que você precisa. Por exemplo, aqui nós temos 2 mil, 5 mil, 10 mil ou outros. Vamos colocar aqui 2 mil reais. E aqui você vai escolher em quantas parcelas você quer pagar o empréstimo. Logo após, você coloca aqui o seu nome completo, o seu e-mail. Clica aqui em Aceito Receber a Comunicação do Bumpa Crédito. E clica em Continuar. Após preencher o cadastro, a Bumpa Crédito irá buscar as melhores taxas de juros que se encaixam com o seu perfil financeiro. Logo após, escolha a melhor oferta e envie toda a documentação solicitada. Pronto, após ser aprovado, o dinheiro cai na sua conta em pouco tempo. Observação, aqui no canto superior direito, você pode ver aqui em empréstimo que existem várias opções de empréstimo. Selecione o tipo de empréstimo que mais se encaixa para você. Também, eu recomendo você dar uma lida completa aqui no site para você ter todas as informações sobre taxas e juros. E outras informações importantes para você saber como que funciona, beleza? Então, essa daqui é a nossa top 5. O top 4 é o empréstimo FinanZero. A FinanZero é uma fintech que busca empréstimo 100% online. A plataforma tem como missão facilitar a busca dos clientes para as melhores opções de crédito. Tendo em vista que é uma empresa que funciona como uma plataforma de indicação de empréstimo, a possibilidade de se conseguir um empréstimo rápido, estando negativada, é altíssima. Como solicitar um empréstimo no FinanZero? Primeiro, acesse o site www.finanzero.com.br para efetuar o cadastro. Depois, você desliza aqui o dedo para escolher quanto que você quer emprestado. Por exemplo, coloquei aqui R$ 3.000. Depois, clica em avançar. E aqui você escolhe em quanto tempo você deseja efetuar os pagamentos. Por exemplo, colocar aqui em 6 meses. Depois, você clica em avançar. Aí você preenche os seus dados pessoais e você clica em avançar. Aqui você preenche os seus dados pessoais. E aí você clica em comparar os empréstimos. Após informar os seus dados pessoais, podem aparecer entre 1 a 10 ofertas de empréstimos para você. Aí você seleciona a proposta que mais te agrada e espera 48 horas para aprovação. Pronto! Após ser aprovado, o dinheiro cai na sua conta em pouco tempo. Observação! Aqui no canto superior esquerdo, você também vem aqui em empréstimo e você pode escolher o tipo de empréstimo que mais se encaixa para você. Eu também recomendo que você dê uma lida na página completa para você ter aí todas as informações sobre taxas, sobre juros e outras informações que você pode tirar aqui as dúvidas nesse site. O top 3 é o empréstimo provo. O provo é uma financeira com serviços totalmente digitais. Já emprestou o dinheiro para mais de 90 mil brasileiros negativados. O provo, empréstimo pessoal, é um crédito 100% online que não precisa de garantias para fazer o empréstimo. E você pode emprestar entre 2 mil a 50 mil reais com taxas justas e personalizadas de acordo com o seu perfil financeiro. De modo que a sua saúde financeira não fique comprometida. Como solicitar o empréstimo provo? Primeiro você acessa o site provo.com.br Depois você clica aqui em fazer simulação. Aqui você preenche todos os seus dados pessoais e depois você clica em quero seguir a simulação. Após informar os seus dados pessoais, aguarde a sua análise de crédito ser concluída e você verifica no seu e-mail a proposta que a Provo tem para você de acordo com o seu perfil. Depois disso, pronto. Após ser aprovado, o dinheiro cai na sua conta em poucas horas. Pessoal, antes de continuar, verifique se você já está inscrito no nosso canal e se ativou o sino de notificações. Porque toda semana temos vídeos novos sobre sites e aplicativos de empréstimo. E claro, deixe o seu like para apoiar o canal, beleza? O top 2 dessa lista é o empréstimo SIM. O empréstimo SIM oferece crédito de forma online e rápida. Assim, o empréstimo se destaca como a empresa de empréstimo que mais aprova negativados no Brasil. Em síntese, é a empresa que consegue consultar, avaliar e entender a sua saúde financeira com o objetivo de oferecer empréstimos que mais se adequam às suas condições. Além disso, ela é indicada como uma das melhores empresas de empréstimo pelo site Reclame Aqui. Como solicitar um empréstimo na SIM empréstimos? Acesse o site empréstimossim.com.br para efetuar a simulação do empréstimo. Aqui, você vai digitar o seu CPF e depois você vai clicar em Simula Já. Chegará um código via SMS no seu celular cadastrado para você confirmar o seu login. Aí vai pedir para você criar sua senha de segurança e aí você vai ver a proposta de empréstimo disponível para você. Aí você seleciona a melhor opção e clica em Aceitar. Pronto! Após ser aprovado, o dinheiro cai na sua conta em poucas horas. Aqui no canto superior direito, você também vê os tipos de empréstimos que elas oferecem. E eu também recomendo que você dê uma lida aqui no site completo para você entender mais sobre as taxas e juros da SIM empréstimos. Essa aqui é a nossa top 2. Agora vamos para a top 1 dessa lista. A top 1 dessa lista é o empréstimo Distonline. O Distonline é uma plataforma de empréstimo online do Banco BV e já ajudou mais de 60 mil pessoas com um empréstimo rápido, seguro e sem sair de casa. Através de propostas personalizadas, eles oferecem um empréstimo pessoal online a partir da análise do perfil financeiro que é realizada totalmente online e em poucos minutos. Como solicitar o empréstimo Distonline? Primeiro você vai acessar o site justonline.com.br para efetuar a simulação do empréstimo. Depois você clica em Simular Agora. Aí você vai preencher os seus dados pessoais e vai clicar em Cadastrar. Depois coloca o seu nome e CPF para a consulta do crédito. Depois clique em Simular Empréstimo Pessoal Online. Depois selecione a melhor opção e clique em Aceitar. Pronto! Agora você pode ser aprovado e após aprovado o dinheiro cai na sua conta em poucas horas. Então pessoal, esses são os 5 top empréstimo online de acordo com a nossa análise. Se você tiver sugestões de outros sites de empréstimo, coloque aí nos comentários porque já pode se tornar um tema para os nossos próximos vídeos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso canal de empréstimo no Telegram. Lá você vai encontrar todos os links sugeridos nesse vídeo. Aproveita agora e veja esse vídeo que está sendo sugerido para você. É um novo tipo de empréstimo que aprova em 30 minutos com a garantia do seu celular. Até o próximo vídeo, pessoal!